Dona, desses traiçoeiros Somos sempre verdadeiros O Dona, desses animais Dona, dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não O que tens essa certeza dentro do teu coração Batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Desses traiçoeiros Dos seus ideais Desses traiçoeiros Desses traiçoeiros Desses traiçoeiros Desses traiçoeiros Dos seus ideais Desses traiçoeiros Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Desses traiçoeiros Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho, entre a pobre e o gavilhão O teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão É a moça da fatiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz donar? Donar! Donar! Não háана! Donar! 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 Confessar, sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo Voar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for assobiar a cor do trem É da cor que alguém fizer em você sonhar Não faz mal Não ser compositor Sua mão valeu Te dou meu coração Quereria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o som Seguindo no trem azul 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 Não me esqueceu Não me esqueceu Sei que tudo já morreu Muita coisa se perdeu Oitem de um beijo Tu nos dava a voz O silêncio é um diálogo Alô, quem vai querer? Alô, Paulo, foque isso Alô, amor, só gosto Aí não vou passar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Sou o mesmo que te quis Lembra da primeira vez Quantos gostos mais feliz Muitos beijos eu te dei Todo mundo cantando Beleza, vamos lá Aqui, esse lado aqui Vamos lá O Palminho é bonito Quem tem quem é mais bonito Ele é o Jesse Moragão É o Jesse Fabinho Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Eu vim para concluir E não para explicar Carmel E o silêncio é um diálogo E o silêncio é um diálogo Amor é tudo que eu tenho pra dar Sacrinha 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 É só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Maravilha Aqui é rapacear Maravilha O Palminho é rapacear Beleza Garoto Meu Deus do céu Eu vim a repetir mais Por isso ai eu vim sozinho Estou malu vazio Meu coração que se pôr Sem dizer que vou dar Mas depois Sofrimento em mim Amor é tudo que eu tenho pra dar Se a mulher dela vir pra viver, eu me quero mais Sempre depois das vidas, nossos amores juntos Dia, noite e as horas, o universo era novo pra nós O que eu vou fazer, eu vou fazer partir aqui Se eu te fiz, eu vou invadir o seu pé, eu não tô feliz Estou deixando o meu mundo, estou sentindo muito profundo Vou acordar e seguro que você vai ligar O telefone que volta, eu te falo sem resposta Mas não me sinta, desculpa, eu vou te falar Se eu me morro e tal, mas todo mundo confio E você é meu, eu te deixo de ver Sobre mim, meu amor, é que me pode esquecer E me perdo confiar pra você Sempre depois das vidas, meus amores juntos E você é meu, eu te deixo de ver E você é meu, eu te deixo de ver E você é meu, eu te deixo de ver E você é meu, eu te deixo de ver Sobre mim, meu amor, é que me faz crescer E eu te confiar pra você E você é meu, eu te deixo de ver E você é meu, eu te deixo de ver E você é meu, eu te deixo de ver E você é meu, eu te deixo de ver E você tem o tempo que quiser E você aceita o que é E você é meu, eu te deixo de ver Eu só quero um tema pra viver, meço de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me venço você todo dia pro meu coração Deixe saudade de nós Porque em meus corações não são demais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Não deixe saudade nada mais Porque em meus corações não são demais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me vendo você todo dia pro meu coração Não deixe saudade nada mais Deixe saudade nada mais Porque em meus corações não são demais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Eu não sei se estou vivendo de emoção Não deixe saudade nada mais Não deixe saudade nada mais Porque em meus corações não são demais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando Não deixe saudade nada mais É como o sol de verão Vem lendo no vento Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção Rolando no vento Sinto a magia do amor Na palma da mão É verão Um sinal Já é tempo De abrir o coração E sonhar É verão Como o sinal Já é tempo De abrir o coração E sonhar Sonhar É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção É uma nova canção De abrir o coração É sonhar É sonhar É sonhar É uma nova canção 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 Oi, tudo bem? Tudo legal? Olha aqui, eu fiz uma aposta com eles aqui e vocês não cantam mais alto que eu aqui não canta. Quer ver? Olha só É, é, é Todo mundo batendo um palma Vai ficar bem bonito agora, vai E cansa Uma festa gelicuda livre E maritola o espirador A meia-luz e só no Johnny Rivers Aquele tempo que você sofreu Senti na pele a tua energia Quando peguei de ar na tua mão A noite inteira passa um segundo O tempo voa mais do que aquele céu Quase no fim da festa Um beijo pra você se me ver Na minha fantasia O mundo era você Eu que lutava do Iona E te abraçava do Iona Lembrava você O som da paz não faz mal Eu que lutava do Iona E te abraçava do Iona E vou manter lembrava você O som da paz não faz mal Quando uma festa gelicuda livre E na vitória eu me esqueci A meia-luz e só no Johnny Rivers Aquele tempo que você sofreu Senti na pele a tua energia Quando peguei de ar na tua mão A noite inteira passa um segundo O tempo voa mais do que aquele céu Faça o que eu me esqueci Faça o seu fim da festa Um beijo pra você se me ver Na minha fantasia O mundo era você e ele Eu peguei de ar na tua mão E te abraçava do Iona Lembrava você O som da paz não faz mal Outra vez Eu pego de ar na tua mão E te abraçava do Iona Lembrava você O som da paz não faz mal O som da paz não faz mal O som da paz não faz mal Faça o seu fim da paz não faz mal E aí Eu pego de ar na tua mão E te abraçava do Iona Lembrava você O som da paz não faz mal Eu pego de ar na tua mão E te abraçava do Iona Lembrava você O som da paz não faz mal Lembrava você O som da paz não faz mal Lembrava você O som da paz não faz mal Tchau, tchau gente, valeu, valeu Tchau Se inscreva no canal.